A paz do Senhor Jesus para todos. Meu nome é Josué Augusto. Para quem está entrando neste canal pela primeira vez, estou falando aqui de Recife, estado de Pernambuco, onde neste canal que leva o meu nome, Josué Augusto, temos tratado de alguns assuntos com algumas variantes, mas que o tema principal são os desvios de conduta e finalidade de Ailton José Alves. Desde 2018, Ailton José Alves tem feito uma verdadeira arrumaria nos tribunais para processar alguns irmãos membros de nossa igreja, cujos processos são pagos com o dinheiro dos dízimos e das ofertas. Assistam a este pequeno vídeo e depois eu vou trazer algumas informações para vocês. Se o Senhor é um dos ofendidos nesta problemática toda, por que o Senhor, juntamente com a igreja, não está como querelante nestes autos? Porque, doutor, existem quatro processos feitos por mim, a eles, que já foi dito pelo doutor há pouco momento. O Senhor mesmo falou que está sendo ofendido em sua honra subjetiva. Aí é depois de ouvir, doutor. Por que não o seu nome aqui como querelante também? Porque aí está sendo feito em nome da igreja. O meu pessoal são quatro e estão já na justiça e já houve audiência de alguns. Neste vídeo aí, ele está em uma audiência e quando interpelado pelo juiz, porque ele estava processando em nome da igreja e não em nome dele, porque é assim, ele processa em nome dele, em nome da igreja, e sai gastando a troco de caixa o suado dinheiro dos dizimistas e ofertantes. E quando esse juiz pergunta a ele por que não ele e sim a igreja, ele diz, de minha parte, doutor, temos quatro processos, doutor, quatro, mais quatro. Esse aí é em nome da igreja e sai abrindo outros e outros irmãos. É um absurdo, só que, eu já disse aqui e vou tornar a dizer, em todas essas audiências onde ele mentiu, onde ele caluniou, onde ele difamou, e os irmãos processados ali escutando pacientemente. Quando era dada a oportunidade para os irmãos falar, ele simplesmente se retirava com a justificativa de que ia viajar, de que ia dar posse a obreiros, com esses desvios todos e querendo fazer a obra. Josué não pode, de maneira nenhuma, ficar calado. Então, agora, quando nessa corrida bélica dele para processar os irmãos, é claro, ele também vai sofrer processo. E nessa audiência que seria ontem, dia 10, ele pediu ao juiz para não comparecer. Olha só, que essa audiência fosse feita por videoconferência, porque ele já é idoso, não tem condições de comparecer. Foi quando os nossos advogados fizeram mostrar, fizeram ver ao juiz que nada disso é verdade, é mentira. mostraram que ele anda viajando para a Argentina, para a Europa, para os Estados Unidos, e postaram no processo algumas fotografias dele se divertindo, fazendo turismo. E disse, olha, doutor, como é que ele não tem condições, por causa da saúde, de comparecer a uma audiência que vai se processar 10 quilômetros daqui? Como é que ele tem saúde para viajar a 3 mil quilômetros de distância? E o juiz sabiamente indeferiu o pedido dele, obrigando-o a comparecer à audiência. Mas essa audiência, irmãos, do dia 10, ele simplesmente não compareceu, faltou. Quer dizer, processa os irmãos, e nesses processos existem calúnias, difamação por parte dele. E quando ele é processado, simplesmente ele não comparece à intimação do magistrado. Manda os seus advogados, pagos a um custo caríssimo, e simplesmente não aparece, porque ele não tem simplesmente o que alegar, além de todas as mentiras que ele tem cometido. Então, irmãos, a situação é essa. Não adianta Ailton José Alves querer, não é? Fazer de conta que está tudo bem. Ele está sendo processado. Agora mesmo, ele perdeu dois processos, e, portanto, vai indenizar dois irmãos, e esses processos, essas indenizações, são pagas por você, que dizima e que oferta. Não adianta Ailton José Alves, seus pastores auxiliares, ignorarem a caótica situação moral e espiritual que essa direção vem passando e enfrentando, com construções, com viagens, inaugurações, porque, com certeza, essas obras são obras mortas, não salvam. Impressiona, pode impressionar quem vê, mas Deus, ele não se deixa influenciar, ele não se deixa enganar, pela beleza, pela quantidade de viagens, de obras, de discursos, que de Deus nada tem. Então, está aí a situação. Acompação. ação.